Pessoal, vamos falar de Olavo de Carvalho, que deu uma entrevista dizendo que Bolsonaro não tem chance e que ele foi usado por Bolsonaro. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Truco é Melhor Que Pôquer, DJ Boto Fé e MC Pode Crer, Pirulito com Aids e Eletricista Dom Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Olavo de Carvalho foi no ConservaTalk, um podcast do pessoal de direita, muito bacana, aliás, tem várias entrevistas muito legais, vários bate-papos lá, muito interessantes. E ele foi lá, conversou com o Ricardo Salles, o Weintraub e o Ernesto Araújo. Três pessoas que estavam no governo Bolsonaro e saíram. E eram pessoas que tinham uma visão mais conservadora dentro do governo, faziam parte do que o governo chamava de área ideológica do governo. Hoje em dia restou muito pouco disso lá. Restou basicamente só o pessoal do Mário Frias, lá na cultura e coisa e tal. Muito pouca coisa, a Damares, talvez. Mas o grosso do pessoal ideológico, de direita mesmo, que foi para o governo, acabou saindo a maior parte através de, principalmente, por ter sido atacado pela mídia e pela aliança com o Centrão ter exigido esses cargos. Botaram-se pessoas que tinham, digamos, um trânsito mais tranquilo, porque no final das contas todo mundo sabe, a máquina do governo existe, não é para fazer ideologia, não é para nada, é para tirar dinheiro das pessoas e dar dinheiro para o governo. Então, como esse pessoal ideológico estava atrapalhando o processo natural de roubar a população e dar dinheiro para políticos, eles acabaram sendo defenestrados. Agora, vejam, existem algumas coisas nesse negócio aqui. A oposição está amando essa entrevista. Está dizendo que Olavo falou que Bolsonaro não tem chance, que é briga perdida em 2022, que não sei o que lá, que Bolsonaro me usou, não sei o que lá. Eles estão achando que realmente Olavo de Carvalho abandonou Bolsonaro totalmente, está brigando contra ele. está querendo dizer, tentando convencer, para o discurso deles, que eles estão há algum tempo tentando convencer as pessoas a não votar em Bolsonaro. Isso daqui é uma benção, eles adoraram. Você pode ver, os veículos de esquerda todos estão repercutindo essa entrevista de forma ampla, mas repercutindo a parte que eles acharam importante da entrevista, que foi essas poucas frases pinçadas do Olavo criticando o Bolsonaro. Se você olhar a entrevista toda, você vai ver que tem muito mais crítica à esquerda, o papo é todo muito mais ideológico, tem muito mais ideias do que meramente falar de Bolsonaro e coisa e tal, e política, mas é lógico, a mídia vai se ater ao que ela quer. E a mídia está fazendo... A elite aristocrática esquerdista brasileira, ela está desde o início do ano tentando tirar a popularidade de Bolsonaro. Soltaram Lula, não foi para outro motivo, para ter um polo contra Bolsonaro, porque nenhum dos outros candidatos teria alguma chance de formar um polo contra Bolsonaro. Botaram Moro agora, fizeram escarcel em cima do Moro, por quê? Porque imaginaram que o Moro tiraria votos do Bolsonaro. Não vi tirar nenhum, mas enfim, falaram que tiraria. Enfim, esse pessoal está o tempo todo querendo convencer as pessoas. As pesquisas, as pesquisas, a gente tem falado aqui, um monte de pesquisa, uma atrás da outra, faltando um ano para a eleição, um monte de pesquisa dizendo, não, Lula ganha no primeiro turno, eu não sei o que lá ganha, Bolsonaro não tem chance, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Enfim, fazendo aquela coisa, por quê? Eles querem convencer o pessoal a não votar no Bolsonaro. Se Bolsonaro realmente estivesse tão mal como as pesquisas estão mostrando, eles não teriam tanta preocupação com isso assim, esse ponto de mostrar que não votem em Bolsonaro, não tem mais chance, não sei o que lá. Daí, uma pessoa que era tida pela própria esquerda, isso é um ponto muito importante que a gente vai falar aqui, como o guru do Bolsonaro dizer que não acredita mais nele, isso é um prato cheio, eles adoraram, olha só, está vendo bolsonaristas, nem Olavo mais acredita em Bolsonaro, não sei o que lá. Enfim, então, primeira coisa, lembra, isso daqui não foi, não reflete o que foi o podcast. O podcast foi muito bacana, eles falaram sobre um monte de coisa, Bolsonaro foi um pedacinho desse tamanzinho da história toda e, lógico, foi o pinçado pela imprensa sobre isso daí. E veja, o que o Olavo falou aqui é que Bolsonaro usou ele como poster boy para se eleger, eu discordo do Olavo de Carvalho nesse ponto aqui, tá? Eu não estou dizendo, vocês sabem, eu tenho um respeito enorme pelo professor Olavo, concordo com um monte de coisa que ele fala, discordo de um monte de coisa que ele fala também. Eu deixo sempre claro isso. E neste ponto aqui eu discordo dele. Por quê? Embora exista uma grande união entre o grupo de pessoas que apoia Bolsonaro e o grupo de pessoas que admira Olavo de Carvalho, segue Olavo de Carvalho, existe uma grande união dessas duas coisas, né? Uma enorme parte das pessoas que apoiam Bolsonaro também gostam do Olavo e vice-versa. Agora, embora exista essa grande união, nunca eu vi o Bolsonaro dizendo explicitamente que era, dizendo que Olavo é meu guru e coisa e tal. Na verdade, quem tentou associar o Olavo ao Bolsonaro foi principalmente a oposição. A oposição quis fazer essa ligação porque na cabeça da oposição isso tiraria a credibilidade do Bolsonaro estar associado ao Olavo de Carvalho. A verdade é essa. Embora o grosso da população veja o Olavo como uma referência importante em termos de filosofia, de ideologia para a esquerda, para a elite esquerdista isso é demérito. Então, foi a imprensa que associou Olavo a Bolsonaro. Veja, naturalmente existe sim uma confusão muito grande das bases, mas do que eu vi em momento algum houve uma... Bolsonaro se disse ser guiado por Olavo de Carvalho ou vice-versa. Olavo de Carvalho disse apoiar Bolsonaro ou disse ser o guru do governo, né? O que a gente está vendo aqui é que, de fato, as pessoas que foram indicadas por Olavo de Carvalho no governo foram retiradas posteriormente, ou seja, havia uma amizade porque o que acontece? Como eu falei, existia um grande conjunto de pessoas que era o mesmo grupo. Não necessariamente isso quer dizer que houve uma ligação intencional entre eles e coisa e tal, né? Enfim, quem está propagando isso como Olavo de Carvalho ser o guru de Bolsonaro foi a imprensa, foi a imprensa esquerdista, né? E da mesma forma para ela está sendo útil agora dizer que não que o guru de Bolsonaro renegou ele e falou que ele não tem chance porque isso cai direitinho na narrativa deles de desmerecer Bolsonaro dizer que ele não tem chance e coisa e tal é tudo o que eles querem é tentar tirar o voto de Bolsonaro por algum motivo, né? Porque uma vez que Bolsonaro não tem chance nenhuma, né? Segundo as pesquisas que eles fazem não tem chance nenhuma, né? Ou seja, na verdade isso só desmente o fato de que essas pesquisas têm alguma validade, né? Enfim, tem aqui o link e vejam lá a entrevista completa o bate-papo completo está muito interessante ele falou aqui que Bolsonaro usou ele como poster boy então como eu disse eu não vejo dessa forma quem usou quem associou ele a Bolsonaro foi a imprensa não foi Bolsonaro necessariamente é lógico ele fez apelos ao grosso do pessoal conservador então naturalmente isso envolveu muita gente do Olavo de Carvalho que apoia o Olavo de Carvalho agora veja o grande problema que eu acho que está acontecendo aqui e eu temo que isso vai piorar porque justamente como eu falei para vocês Bolsonaro vai precisar buscar o centro ele vai ter que caminhar para o centro e com isso o pessoal que é mais ideológico que tem mais ideias assim radicais vamos dizer assim sobre o quanto deveria mudar o governo vai ter aquele grande problema o grande problema do Bolsonaro vai ser continuar mantendo esse pessoal suficientemente motivado a ir votar porque esse pessoal se for votar vai votar no Bolsonaro de novo mesmo com a inflexão ao centro dele a eleição de 2022 vai ser uma corrida para o centro quem conseguir mais para o centro ganha então o Bolsonaro sabe disso ele já está fazendo planos para isso o fato de ele ter feito o alinhamento com o centrão já mostra um caminho nesse sentido e isso tende a se acentuar daqui para frente não tenha dúvida isso vai desagradar as pessoas que são mais motivadas ideologicamente mas não há alternativa porque o fato é o seguinte quem vota em Bolsonaro vai votar em Bolsonaro não importa quem vota em Lula vai votar em Lula não importa não adianta não importa o que acontecer daqui para lá vai votar nesses dois o pessoal que vai decidir a eleição é o pessoal que está no centro então no final das contas Lula já está fazendo isso Lula ter aceitado o Alckmin como vice e aliás fizeram até uma pergunta muito engraçada se Lula está tão bem nas pesquisas por que precisou fazer aliança com o Alckmin por que não ficou quieto no canto dele se ele está bem nas pesquisas ganhando no primeiro turno mas enfim o fato é os dois vão precisar ir para o centro vão precisar se mostrar moderados se mostrar menos radicais por que? porque quem vai decidir no final das contas é o centro agora esse pessoal que está aqui à direita está fazendo esse negócio ah não se Bolsonaro for para o centro eu não vou nem votar quem não tem candidato para ele isso é um problema cara isso é um problema realmente para o Bolsonaro vamos ver como é que ele vai resolver isso daí aqui o Olavo fala que Bolsonaro ainda tem a oportunidade não vejo com esperanças porque é o seguinte a briga já está perdida existem chances de fazer voltar existe uma chance remota mas só se Bolsonaro acordar eu não sei como fazê-lo acordar eu não sei o que ele está querendo dizer aqui com acordar ele poderia ter explicado um pouco melhor isso daqui pois é isso aqui dizem que eu sou o guru de Bolsonaro isso é absolutamente falso concordo inclusive quem disse que ele é o guru do Bolsonaro não foi o Bolsonaro não foi a direita foi a esquerda mas enfim duvido que tenha lido um livro inteiro meu enfim eu discordo também quando ele diz que as chances são mínimas de Bolsonaro eu não acho isso vocês sabem a minha posição sobre esse tema Bolsonaro tem a máquina pública nas mãos ele tem o Centrão com um grande apoio ali então se ele souber jogar o jogo e ele certamente sabe ele não é um cara que entrou na política ontem ele com certeza tem uma vantagem enorme que os outros candidatos não têm o fato dele estar com o Estado na mão isso sempre foi uma vantagem muito grande é só você ver a história do Brasil nunca houve um presidente que não foi reeleito no Brasil então a verdade é essa por isso que eu acho que é praticamente certo o Bolsonaro ganhar e é por isso que o pessoal da oposição está fazendo tanta força para tentar tirar voto de Bolsonaro a essa altura mas vamos ver como eu sempre digo daqui até as eleições ainda tem muita coisa para acontecer vamos ver como é que caminham as coisas nesse sentido então ou seja eu acho o seguinte esse pequeno pedaço da entrevista vocês deviam ver o podcast inteiro é muito legal o podcast falam sobre muita coisa isso daqui é um pedacinho que pescaram lá da coisa que eles falaram sobre Bolsonaro e lógico a imprensa colocou isso o pessoal o estadão justamente porque é o que interessa a narrativa deles é o que ficou bacana na narrativa deles enfim eu discordo do Olavo nesses pontos que ele falou aqui mas no grosso do que ele fala no podcast ele está absolutamente certo em um monte de coisa a verdade é essa obrigado por sua audiência se gostou do vídeo por favor deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no youtube assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos se quiser contribuir sugerindo notícias vá em nosso site uncap.su cadastre seu usuário clique em sugerir pauta basta colocar o link da notícia escolher a melhor foto e confirmar se quiser contribuir com o canal financeiramente veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo contribuindo você pode fazer parte do discord dos patrocinadores se quiser camisas com a marca do canal veja nossa loja no site pimenta no café ponto com.br barra visão libertária o link está na descrição do vídeo